Opa! E aí, pessoal, beleza? Gudele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, lançou um novo boss aqui no painel. É um boss crocodilo. É... cara, ele... É difícil de fazer, tá? É difícil de fazer, eu não vou mentir aqui porque... Pra você conseguir dar dano nele, você tem que dar uma quantia específica de ignites. E é um pouquinho complicado. Mas, enfim, hoje eu vou falar sobre ele, tá? Eu tinha comentado que eu tava achando que as headpieces aqui iam ser universais. Por causa da live, que deu a entender que seria universal. Mas não, não é universal, tá? No caso do boss, tá? Pro ban... é... purgatório. Esse aqui eu acho que é pro The One. Eu acho que esse aqui é pra... é pra Merlin... Merlin Loli. E os outros são pros festivais também, tá? Eu acho que é assim as skins. Eu não tenho certeza, mas é só pra um personagem específico, tá ligado? Ou é pro personagem festival, ou é pro personagem normal, sabe? Mas eu acho que é... é pra festival, sim. Provavelmente deve ser pros festivais dessas headpieces. O que é bem interessante. Porque... é mais CC, né, querendo ou não. E também é skin de graça pra um personagem festival, que normalmente não tem muita skin. Quer ver? Deixa eu conferir aqui no Lost Vane. É, realmente, é só pros festivais essas headpieces aqui. E elas são decentezinhas até, não são nada muito grandiosos assim, mas... Aqui, ó, pelo menos tem a mesma quantidade de substatos que uma paga teria. Então, já tava lendo, cara. Já tava lendo. Deixa eu ver aqui pra Elizabeth. É, é somente pros festivais mesmo, as skins. Gostei, gostei disso. Ó, se a gente pegar aqui pelo menos... aqui, ó. Deixa eu pegar aqui rapidão. Aqui, o Scanner Base, ele não vai ter essa headpiece. É, não tem. Então, é só pros festivais mesmo, as skins. Então, outro super acerto da Nightmarble aqui, da headpiece pros festivais. Porque eles normalmente não têm muitas skins. Então, parabéns aí, velho. Acertou mais um ponto. Aqui tá dando isso. E... bem. Cara, eu vou falar a real aqui. O Xtreme é muito chato de se fazer. Se você não tiver QO, ou tiver Monspeed com a ult bem upada. Eu consegui fazer no Xtreme, só que demorou demais pra eu conseguir pegar o RNG certinho. Então, o que eu recomendo pra vocês fazerem aqui, é no Hard, tá? Se não me engano, o Xtreme é 8 a 9 Ignites que você tem que dar no boss pra ele começar a tomar dano. No Hard é 6. E no Normal é 5. Então, eu recomendo você fazer no Hard ou no Normal, tá? Depende muito do seu time. O time que eu vou estar utilizando aqui é esses aqui. Time 1 e time 2. E outra coisa também bem interessante a se comentar, é essa mecânica aqui de mudança de times. Pela primeira vez, a gente tem a possibilidade de alterar os times. E isso é muito bacana. Pode ser aplicado em outro modo de jogo, por exemplo, né? Ao menos eu não acho que a Netmarble vai manter essa mecânica exclusiva pra um boss que vai demorar um monte pra voltar, sabe? Então, acredito que isso possa ser incluído em outros modos no futuro. Enfim, chega de revolução, bora lá. Vamos fazer aqui no Hard que é mais tranquilo de fazer, né? Porque eu não tenho Kyo e meu Monspeed tá 1 barra 6. Então, é bem complicado de fazer o Extreme, tá? Precisa de um RNG bem ferradaço. Eu não recomendo particularmente, tá? Vamos lá. Qual que é a estratégia aqui que eu vou utilizar? A gente vai estar utilizando o Zeldris, porque o mandamento do Zeldris limpa a debuff. Um cara aqui tem a Ignite, que daí no caso vai ser o Ken aqui, que ele tem Ignite nas duas cartas. E o Meliodas, porque ele também tem Ignite. Então, a gente vai aqui alcançar a quantidade de Ignites necessária pra tirar esse buff aqui que deixa ele tomando só um dano. Então, é isso que você tem que fazer. Tipo, no Extreme, dá pra pegar também, sabe? A mesma quantidade de Ignite, só que é muito mais complicadinho, sabe? Porque depende, querendo ou não, do RNG e etc. Fora que ele tem um debuff que não te deixa usar Ignite, ele também Stunna. A ult dele é praticamente hitkill. Então, assim, eu recomendo mesmo fazer no Hard, tá? Não faça no Extreme. A menos que você esteja muito bem upada, né? Tipo, com um Kyo da vida, com um Monspeach, com a ult, sei lá, 3 barra 6 pra cima. Que conforme a ultimate do Monspeach, quanto maior o nível dela, mais Ignite vai dar. Então, por isso que tem que ter o Monspeach bem upado de ult. Tá, ó, que ele tacou o debuff que não me permite tacar Ignite. E isso tem no Extreme também, o que dificulta bastante. Então, vai aqui, outro Ignite. E aqui. Ó, eu já vou perder todos os Ignites, velho. Então, por isso que é chato esse boss, sabe? E não liberou ainda, tem que pegar mais um. São 6 Ignites pra liberar o dano. Só que daí vai acabando os Ignites, isso que ferra. Mas vai indo, uma hora ou outra você consegue. O que você pode fazer também é trocar de equipe, né? Fazer uma outra equipe também full focada em Ignite, troca e dá certo, sabe? Mas sim, vamos tentar aqui de novo. Vai aqui. É só um, né? O... é um... O level 2 dele, eu acho que continua sendo 2. É, só 2 não vale a pena. Dá na mesma, na real, né? Mas, pelo menos, é que a gente arruxa o Ultimate deles. Vamos lá. Ó, eu preciso de mais 2 aqui. Vamos ver o RNG. Tá, não é por causa que eu peguei a ult também. Isso aqui não ajudou nada. Então... Vai aqui. Putz, eu esqueci... Eu vacilei ali. Eu esqueci de tirar o debuff do Ken, velho. NA pra mim. Eu acho que essa paretida aqui deu muito ruim. Será que eu reinicio? Se pá que eu vou reiniciar, hein? Esse debuff cai... Acaba agora? É, se pá que eu vou reiniciar, hein? Eu... Eu... Não deu muito bom ao RNG que eu também fiz esse cagadinho ali. Depois eu volto. Ok, voltei aqui. Como vocês podem ver, ele tá com 5 Ignites. Quando eu botar o sétimo Ignite... Eu acho que eu falei errado no começo do vídeo. São 7 Ignites no... No hard. No X-Treme eu acho que é entre 8 e 9, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Tirar o debuff por conta do Zeldris. E voilà. A gente começa a dar dano nele. Ó, foi. E bum, o sétimo liberou. Então é assim que se faz esse boss aqui. Você tem que tacar uma cacetada de Ignites nele. E no X-Treme... O difícil do X-Treme é que vai depender muito do RNG e dos turnos, cara. Querendo ou não, os turnos é difícil de se tacar por conta dos turnos. Daí que entra o sistema de troca de equipe aqui. A gente vai trocar aqui. Ó que maneiro, velho. Dá pra ver a carta do outro time também. Muito massa isso. E a gente vai atacar com tudo. Vai aqui. E aqui. E ele não recupera aquele negócio dele lá. Então isso que é a vantagem. O difícil mesmo é você... É você tirar. Tirar o escudinho dele ali. Mas depois que você tira, fica entre aspas fácil. E no normal eu acho que é 5 Ignites pra você tirar o escudo dele. Então se você for bem iniciante, recomendo o normal mesmo. Eu já podia pegar o tinte do Scannor, mas acho que... Não é. Mas assim. Será que a gente mata? Matamos. Muito boa. Gostei bastante do design desse boss também, cara. Achei muito bonito. Olha a animação, cara. Muito bem feita. Agora é só vir aqui. E ele não ganha o escudo de novo. Isso que é a vantagem. Olha, eu consigo trocar aqui de equipe. Isso é muito maneiro, velho. Eles têm que implementar isso em algum outro canto. Sei lá. Dá pra fazer até mais equipes. De repente fazer 3, 4 equipes. Nossa, vai ficar muito maneiro isso. Maneiro, né, velho? Isso aqui no PVP? Não. Acho que no PVP eles não vão aplicar isso aqui nem ferrando. Pelo menos eu acho que não, né? Sei lá. Acho que ficaria um pouco desbalanceado. E... Aliás, quanto de HP ele tem aqui? É, bastante HP até. Ele até tem uma ultimate aqui. Ultimate nova, no caso. Vamos lá. Aliás, assim o áudio do jogo, né? Eu sempre esqueço de botar. É que eu pauso quando eu... Tipo, quando eu pauso a gravação eu tiro o áudio. Vamos lá. Agora a gente vai matar ele. Ele bota um escudinho de vez em quando também. Daí ele reduz mais o dano. E por incrível que pareça, ele dá um dano decente. Por isso que é um pouquinho chato de fazer o X-Treme. Mas vamos ver se a gente mata. Poing. E GG. É basicamente assim que você faz esse boss. Então, você tem que tacar uma cacetada de Ignite. Para liberar o escudo dele. Para depois você dar o dano. Então, é isso que eu recomendo, cara. Tipo, ali no X-Treme. De preferência tem que ser Monspeed ou Kyo, tá? Se você não tiver esses dois personagens. Complica um pouquinho mais, tá? Porque daí vai depender muito do RNG, dos Ignites, etc. Mas não é impossível fazer no X-Treme. Isso é chato, sabe? Então, eu recomendo no Hard e no normal que tem que utilizar menos Ignites para liberar a vida do boss. E também não muda nada, né? Deixa eu ver aqui o drop. Isso aqui é garantido. O dropzinho aqui é maior. É, não muda nada. A única diferença mesmo é a quantidade de drop disso aqui que você vai ganhar. Só que, mesmo fazendo no normal, se você fizer desde o dia 1, você consegue completar a loja, tá? Então, sempre frisando aqui, é sempre fácil o evento, independente da dificuldade. E vamos pegar de quem? Vamos pegar do Scanner aqui. Já que eu não tenho uma Lali Marlin mesmo. Mas isso aqui foi um acerto muito bom deles, cara. Realmente, dar Red Piece para personagem Festivo, eu achei uma ideia muito bacana. Porque os Festivos tem pouca Red Piece. Quer ver? Deixa eu pegar aqui do The One. Ó aqui. O que ele tem aqui? É 4 de... Acho que é Recuperação ou Regeneração, algo assim. Mas assim, não é ruim. Tipo, aqui ó, dá 4 de Substatus. E aqui dá 4 também, tá ligado? Realmente não é ruim essas skins aqui. Tem umas que é o mesmo nível que skin paga. Tipo, aquelas ali, acho que foi do Meliodas que eu mostrei, que tinha uma idêntica. Deixa eu ver aqui rapidão. Aqui. Essa aqui dá bem mais. Deixa eu ver. Aqui, essa dá 3 de roubo de vida. Aqui, 1 roubo... É, é tipo, é praticamente a mesma coisa assim, sabe? Enfim, de qualquer forma, é uma Red Piece decente. Não é uma Red Piece ruim, não. E é isso, vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante desse evento, principalmente por conta das skins. Que são de personagens realmente relevantes, né? E é isso. Diga aí o que você achou. Deixa o like. E espero que eu tenha te ajudado, né? Valeus. Fui. É isso, gente. E aí, gente.